É alto o número de brasileiros que tiraram zero na prova de redação do Enem. Foram mais de 500 mil pessoas, pouquíssimas, obtiveram nota máxima. Ciro Mineiro tem informações ao vivo. Ô Ciro, quantos comemoram esse sucesso hoje? Boa noite. Boa noite Andresa e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha Andresa, somente 250 candidatos em todo o Brasil conseguiram obter a nota máxima, que é a nota mil no Enem. Nós entramos em contato com o Inep, a produção do Jornal da Difusora, para saber desses números referentes ao estado do Maranhão. Mas ainda não há uma informação sobre esses dados por regiões. Agora Andresa, o que mais chama a atenção é que quase 530 mil candidatos que realizaram as provas do Enem tiraram zero na prova de redação. Eu estou aqui em uma sala de aula ao lado do professor de redação Arthur Góes, Professor, qual a explicação para esse grande quantitativo de notas zeros na prova de redação? É a falta de conhecimento referente às situações de nosso cotidiano? Sem dúvida, Ciro. Mas, de uma forma geral, o resultado traz o reflexo de um sistema educacional que é precário, que realmente não consegue fazer alunos leitores. E esse resultado trágico, digamos assim, ele vem fazer muito esse retrato. Então, a partir dele, a gente precisa repensar como é que a leitura está sendo trabalhada nas salas de aula. Porque, pelo menos, eu não vi qualquer problema em relação ao tema como um todo, que foi a publicidade infantil em questão. Não foi um tema tão complexo. Mas você sabe que, para o aluno zerar, ele precisa ou fugir completamente ao tema, que eu acho que não foi o caso, ou então o aluno fugir a tipologia, ou seja, ele fazer um outro texto que não seja de certa ação. Pode ter acontecido isso. Muitos alunos não estavam esperando esse tema, que foi o tema da publicidade infantil, muitos alunos aguardavam outros temas. E pode ser que alguns deles tenham feito textos meramente informativos, por exemplo. Se você ficar falando sobre a publicidade infantil, sem assumir um posicionamento claro, a favor ou contra a resolução do Gonanda, pode ser que o aluno tenha zerado nesse sentido, de ter fugido da tipologia. Agora, professor, muita gente fala sobre a importância de ficar atento aos jornais, às revistas, à televisão. Isso tudo é muito importante. Mas, claro, dentro de sala de aula, está super atento às informações que são repassadas pelos professores. Com certeza. Em especial, o Enem impõe essa nova realidade. O aluno precisa estar sempre contextualizando, sempre lendo, sempre atento às informações, estabelecendo as conexões, já que nós vivemos num mundo complexo, num mundo da informação. E muitos alunos ainda sentem essa dificuldade de estabelecer essas conexões. E aí vem um resultado como esse, que, de alguma forma, surpreendeu, mas não surpreendeu tanto, porque existe toda essa realidade aí das nossas escolas, do nosso ensino médio. Obrigado, professor Arthur Góes, pelas informações. Voltamos com você aí no estúdio, Andresa Cervera. Obrigada, Ciro. Obrigada, professor.